Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao Projeto Educadores, conversando com o grande professor, o cientista, disseminador de ciência e tecnologia, professor Marcelo Chape, professor do campus São José. O Projeto Educadores tem esse objetivo, dar voz a essas pessoas incríveis que fazem a diferença na vida dos estudantes. É uma forma também de a gente aprender muito, conversando com, conhecendo novas metodologias educacionais, avaliando qual é o futuro da educação para os próximos anos e conhecendo as principais características desses professores que fazem a diferença, que são professores transformadores e diferenciados. Hoje, então, temos a honra de conversar com o professor Marcelo Chape, do campus São José. Espero que gostem, estará disponível logo, logo aí nas minhas redes sociais. Até breve!